Fala aí galera, Rafa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera, como vocês viram aí na Thumb, tô trazendo pra vocês aqui na intro, na verdade, porque não tem como eu jogar com ela, né, a minha cachorrinha, na verdade, que é uma Pug e justamente tô utilizando a skin do Pug aqui nessa partida, beleza? Foi uma partidaça, espero que vocês curtam, ela tá andando tudo aqui, tirando tudo aqui no quarto, peraí, vou pegá-la aqui. Bom gente, tô aqui com a cachorrinha aqui agora, olha aqui como vai, é uma Pugzinha, né, muito fofinha, mano, muito fofinha, e com isso, gente, eu só adianto pra vocês que manda, por que que você tá olhando pra lá? Olha pra cá, olha pra câmera, olha aqui, ó, aqui ó, olha ali, ó, olha ali, ó, adianto pra vocês que a gente vai mandar muita bala, beleza? Nossa, mano, que cachorrinha pesada, que cachorrinha pesada. Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo, aparece ali na câmera, meu, aparece ali na câmera, ali ó, ali ó, espero que vocês, para de aparecer aqui, Flávia, ela fica olhando pra você, espero que vocês curtam, deixa muito like por aqui, não se esqueça, tá aqui na minha cara, arroba Rafa Sinzato no Insta, tamo junto, valeu, agora sim, bora pra partida! Bora, 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 rapaziada, partiu, partiu fontes salgadas, pensando que não tem casinha do cachorro aqui, né, perguntei, vai dar ainda pra casinha do cachorro, eita caramba, tô caindo mal pra caramba aqui agora, só bora, provavelmente, olha, aquele cara tá caindo benzaço, eu vou cair aqui, vai ter uma, uma 12, ah, vai sim, olha aqui, que sensacional. Eu vou passar ali, ó, bora, meu Deus! Lhama, lhama! E alguém tentou me sniper? Não vai usar menos escudo, não! Não precisa de arma mesmo? Não precisa de arma mesmo? Não precisa de arma mesmo? Vambora! Vambora! Caramba, tá cheio de gente na cidade aqui ainda! Uhul! Uhul! Taticazinha cinza! Vamos que vamos! Eita! Mano! Ah, se calculou errado, hein! Calculou um pouquinho errado! Seja lá o que você tem tentado fazer! Eu acho que tem mais gente ali naquela casa! Quase, hein! Se tivesse duas trapzinhas, ia tomar trap também! É o Pug, rapaz! É o Pug, rapaz! Que isso! Tem uma bolinha lá, hein! Provavelmente tem gente ali, ó! Tô vendo uma bolinha na porta lá! Pug, rapaz! Pug, rapaz! Sai! Vão! Válido! Olha, ó! Cara do mundo! Pug! Estamos no jogo, bonito. Tivemos uns cogumelos aqui assim, nossa, de ser muito bem-vindo. Vamos lá, vamos lá. Bom, se tivermos uns cogumelos, será muito bem-vindo. Olha lá, sério. Ouvi alguma coisa aqui, hein? Eu acho que ouvi um passinho. Eu ouvi, eu ouvi o passinho. Gugumelos. Olha aqui, mano. Fala sério. Quais são as chances disso? Quais são as chances disso acontecer? O cara tá parado dentro do carro. Eu ativo e ele sai do carro. Olha aqui, ó. Quais são as chances? Bizarro, né? Tipo, não faz o menor sentido uma coisa dessa. Mas acontece. Vamos lá. Acho que do mesmo jeito que eu já devo ter desviado umas balas assim também. Eu não sei. Tipo, ele nem deve saber também. Eu não sei. Árvore do caramba, velho. Caramba, o cara não morre, velho. Pnei também? Mike, não sei o quê. Vamos virar-vira aqui. Esse drop aqui, mas não compensa. Caramba, esse negócio joga alto desse jeito. Eu não lembrava mais disso. O cara caiu aqui perto, hein? O cara tinha caído perto de mim, eu só não sabia aonde. Minha melhor opção é ficar aqui no High Ground. Então... Queynthesis das 1 deuffyou? Que população era muitozante... E aí? Nem portermont velocity fans... Não. Uhum, uhum. Arvore, arvore, arvore. Arvore, arvore, arvore. Arvore, arvore, arvore. Oxe, mano. Por que tá tirando em mim? Tendo as pendinhas Queria ter uma Scarzinha agora Scarzinha seria bom, viu? Mas bom, tá bom Nada mal Pegando todos os drops possíveis Do endgame Dá licença, mano É o Pug, né, velho? Pug não tem jeito Pug não tem jeito Pug não tem jeito, rapaz Bala neles É skin do meu cachorro Uh Pug não tem jeito